Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Com o auxílio da comunidade, a escola APAI conseguiu montar duas cestas de Páscoa, que foram sorteadas em uma ação entre amigos realizada pela entidade, para arrecadar fundos e seguir com um belo trabalho desenvolvido com cerca de 90 alunos. O sorteio de uma das cestas foi somente para os alunos da escola, a outra foi sorteada para toda a comunidade que contribuiu, adquirindo ao menos um número da ação entre amigos. Essa aqui é da comunidade de pais que compraram professores, que compraram, ajudaram, né? Amor, agora aqui. Quer que te ame a minha? Sim, claro. Davi Lucas, Davi Lucas ganhou essa cesta aqui. Assim como o sorteio. O segundo sorteio vai ser o sorteio dos alunos. Agora fecha os olhos. Sim? Assim. E tira o número. Vai, vai, aqui. Quem será? Quem será? Quem será o ganhador da cesta? Vamos ver. Quem será que ganha essa cesta? O número 54. Vamos ver quem é o 54. Tiago. Tiago. Ótimo, que o anjo desfeio. E você, conhece o trabalho desenvolvido na Pai da Nossa Cidade? Tem interesse de conhecer melhor ou contribuir de alguma forma? Então entre em contato pelo telefone 3672-1171 e descubra inúmeras maneiras simples que existem de te ajudar.